boa noite bem-vindo ao nosso hangout como é que estás? está tudo bem? tudo a bombar tudo a bombar tudo a bombar estas imagens a mudar tem um efeito muito engraçado vê-se essa cara das pessoas a flechar assim parece que não tira a fotografia tu és o único que estás a pretender o nome do que faz a palavra do marítimo em bola é para o outro sucesso é naquela aumente a fazer um bocadinho martin a adrio e da briga e da briga e da briga para o seu projeto, o que se mostrava em um lugar no mesmo tempo não se calhar é uma falta de alas porque não tem mais audiências a maioria das pessoas mais pessoal nós temos aqui o palco para a vida que vai tentar saber o que Estou à espera que o Hugo nos diga o preço da maçã. Num Pingo Doce, que é uma conversa que estávamos a ter com isso, quando só contava eu e o Marcel, é no fundo um off-topic. Mas voltando à conversa, agora posso... O Nuno e os dois Nunes imprimem fotos, o resto ninguém imprime fotos. Aqui fotógrafos mesmo é só eles, não é? Não, o Marcel também, imprimo, imprimo muitas. Ok. Então vamos ao tema do episódio. O que é que gostavam de ver em plataformas mobile, e vou abranger assim todas as plataformas, não sei falar só de um iPhone, de fotografia que não têm, neste momento disponível. Nuno Ferreira. Ora bem, eu falei com o Miguel, assim por alto, uma ideia que eu tenho já há bastante tempo e que neste momento está apenas em papel. Eu, por exemplo, como fotógrafo, sinto às vezes a necessidade, quando estou a fotografar num município diferente e que não tenho acesso ao computador, de todos os dados dos meus clientes. por exemplo, quero saber quem é que já pagou uma trancha, quero saber o que é que já foi entregue. E há muito tempo que ando com a ideia de fazer uma app, que não tenho os conhecimentos técnicos para fazer, mas onde eu posso ter essa informação toda comigo, é como se fosse uma aplicação específica para fotógrafos, não só de fotógrafos de casamento, mas fotógrafos de reais, onde essa informação está toda naquela aplicação e no espaço do acesso. Seja uma aplicação também que me permita que o cliente se há de enviar um e-mail para um cliente, toda a informação do cliente, seja o e-mail, seja o endereço, esteja também nessa aplicação. Portanto, todas as informações estejam ao meu alcance, seja no iPhone, no iPad, no iMac, no iMac, etc. Isso é assim, sei que não deve ser difícil de fazer, agora é uma questão de falta de conhecimentos mesmo para levar esse projeto aqui em frente. ... Olha, e tu achas que haveria muita gente... Opa, estás a dizer-te da perspectiva do fotógrafo, não é? De totalizar-te na fotógrafo para te ajudar a organizar, não é? Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Eu tento não organizar... Eu acho que a maior parte dos fotógrafos nesta edição. Eu digo levo, não sei o que é assim, é dizer por alto. É os que o conheço são todos, não é? É que assim, são tantos clientes, tantos informações, de tanta coisa ao mesmo tempo que quero estar gerido, e que uma pessoa acaba por se perder. E quanto mais trabalho se tem, mais informação se espalha, não é? E ter um sítio onde essa informação esteja toda concentrada e de fácil acesso, acho que era uma plataforma ideal para todos os fotógrafos. Eu, por exemplo, neste momento utilizo o Things, só que eles têm aquela tendência de não fazer ainda o sincronismo pela cloud. Tem a versão beta, que dá para fazer isso, mas eu não quero correr o risco de pôr a minha base de dados de clientes... que estão no Things, na versão beta, que já permite a sincronização através da cloud. Posso correr o risco de vir a perder aquilo e não quero ter duas bases de dados diferentes para experimentar. Enquanto eles tiverem essa loucura, que só permite fazer por wi-fi, como tu sabes, não o vejo como uma solução de diabo não. Ok, que ferramenta é essa? O que estás a usar? O Things, basicamente, é uma ferramenta GTD, Get in Design. É um toque mais completo. Por exemplo, dá para fazer como se fosse um projeto, e dentro desses projetos conseguires por várias categorias e várias tarefas tu vais fazendo e vai marcando como feitas, só que tem a tal lacuna de não fazer sincronismo através da cloud. É muito completo, é muito bom e é uma plataforma muito cara. Cara, quer dizer, do ponto de vista, permite fazer aquilo que eu preciso, mas se fosse uma ferramenta específica só para fotógrafos seria o ideal para mim. Ok. Sabes que a grande dificuldade, o grande desafio nesse chame de explicações é realmente ganhar a confiança por parte dos utilizadores em gravar as coisas nesses dispositivos, não é? Então, seja, tu estás a fazer uma aplicação que está a ser gravada... Boa noite! Peço desculpas, deixe-me sem interromper. Primeiro, Filipe, acho que estás aí com um problema de barulho de fundo, vê se consegues resolver e boa noite, Michael. Espera aí, espera aí. O meu marco queres que vai pegar fogo. A ventoinha, nunca ouviste fazer barulho, porque afinal faz barulho. O telemóvel conseguiu fazer no outro dia estar aqui uma hora sem aquecer e um supercomputador feito de alumínio e está a quase arder. Impressionante. Até com legenda, mas isto é impressionante. E aí o salário é o que é? Apenas olha, é aqui um pouco. Opa! Se a gente tentou tudo se sentir, é? Opa! Opa! O Marcelo estava a falar sobre iPhones, apps. Estava a dizer ao Nuno, esse chante de aplicações tem realmente esse inconveniente, é as pessoas ganharem confiança de guardar essa informação no dispositivo móvel, seja ele sincronizado, seja ligado ao Google, seja disponível, seja onde for. Eu acho que a confiança existe neste momento é num computador, portanto é um desses top, nos dispositivos acho que ainda não tenho, não ganharam esse estatuto de é um local seguro para guardar a minha informação. Ok, e tu Michael, o que é que tu achas sobre isso? Não, não, não acha. Nuno, Ferreira, outras ideias, outras coisas que tu precisas. Olha, só para complementar a ideia do Marcelo, eu compreendo quando dizes que as pessoas ainda não têm confiança para, para colocar os seus dados, né, são dados pessoais, às vezes até mesmo uma questão de uma... Quantidade, é bastante quantidade. Claro, mas eu acho que já percebi-me que há uma grande procura no mercado nesse aspecto. Eu acompanho alguns fotógrafos norte-americanos, e eles próprios mencionam a falta de uma plataforma para se poder ter esse controle sobre os trabalhos que tem que fazer ao longo do ano. E aí, inclusive, há várias plataformas, não sei se vocês conhecem, Xutec, eu me ponho aqui no chat. A cada 10 é se ponham tudo o que fala e referências, os fotógrafos, ponham no chat para depois... Pronto, é o Xutec, para além de permitir esta gestão, permite também que se possa enviar, por exemplo, faturas, haja um controle, a nível de negócio, mas vocacionado apenas para fotógrafos de casamento. É agora... Desculpa, não. E a sua complementar está, e só está disponível nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Portanto, é muito sanitário. E eu já estive a ver como é que a plataforma funciona. E acho muito complexa. Muito mesmo. E acho não há versão para iPhone, nem para outros OS. Mas, parece-me ser já um bocadinho para se conseguir ter uma plataforma para os fotógrafos trabalharem. É porque realmente não funciona nos outros países. Agora, se eu tiver algo que seja usado por todos, mas todos mesmo, em todos os países, e eu acho que é uma plataforma de grande potencial e vai ter grande saída a nível de fotógrafos. Não só o pensamento, pode ser fotógrafos de estúdio, pode ser fotógrafos de moda. O que me interessa é ter a informação de sempre explicar. Isso, obrigada. Também mudaram-me cada maneira como as pessoas já organizam o seu trabalho, ainda que de forma desorganizada. Sim, sim. Não é? Ou seja, também tinha que estar na disposição de mudar e adaptar a maneira como está ali. Claro. Implícito na aplicação. Ou fosse uma aplicação muito... ...customizável, não é? Claro. Eu, por exemplo, eu quero cortar ao máximo um papel. Não me interessa ter dossiers com papéis, com faturas, com tudo e mais alguma coisa. Quero ter tudo, seja colocado no Dropbox ou seja colocado no telar de qualquer, quero ter tudo à minha disposição em formato eletrónico. É chato, é difícil dar trabalho. Mas tenho que dar a fazer isso aos poucos e espero até ao fim deste ano ter tudo já digitalizado e pronto para ser assistido em qualquer lugar. Mas é assim, é uma questão de confiança, é uma questão de arriscar. Tenho várias cópias dos cheiros já precisamente para evitar riscos. Boa. Agora, eu gostaria de saber, por exemplo, o caso do Nuno Dantas, que não tem iPhone, acho que é o único aqui. O que é que tu gostarias ter no teu mobile, se é que gostarias ter alguma coisa que ainda não tenhas? Eu tenho uma máquina fotográfica... O meu telefone, vou fazer um bocado publicidade, é um Sony AirX and Xperia Ray. É uma máquina fotográfica muito boa. É superior à do iPhone 4 ou inferior à do 4S. É porque tenho uma ideia. E para fazer fotografias no telemóvel, para mim, chega e sobra, é uma maravilha. Eu gosto muito de usar o Instagram. E não me preciso de mais nada. Eu sou super simples. Eu tendo um cliente de e-mail, não preciso de mais nada. Nem aplicações de notas, nem dropbox, não preciso de nada. Faço tudo com um cliente de e-mail. E ligação à internet, está claro. Temos aqui alguém satisfeito. Ok, pronto. Boa. Michael, estás me ouvindo? Podes falar um bocadinho? Michael, acho que saiu da linha. Filipe, o que é que tu precisas no teu iPhone? Eu, neste caso, acho que ia pedir-te ajuda, Miguel, porque é uma aplicação que tu recomendaste há uns meses, que aproximava as funções de uma SLR no iPhone. Recorda, qual é que é essa? Ah, é o 645, salvo erro. 645. É isso? Acho que é. É isso. Eu, na altura, não conseguia experimentar. Mas a necessidade que eu tenha é uma aplicação que me permita aproximar as funções de uma máquina Pro, no iPhone, neste caso. Eu não sei se já saíram, se as foram tornadas públicas ou se vocês têm conhecimento de algumas das novas funcionalidades que o iOS 6 vai trazer para o iPhone. Podes, se calhar, sintetizar as funcionalidades? Não, vai-se aproximar de uma SLR, ou seja, vão aparecer aí coisas muito interessantes nesse sentido. Uma DSLR não tem aplicação de YouTube e o iOS 6 também não. O iOS 6 ontem saiu o Beta 4, agora para situar quem nos está a ver, saiu o iOS 6 Beta 4, que estará finalizado, disponível ao público. Sabe-se lá, mas há para setembro ou assim. 12, claro. 12, claro. Sim, a novidade, estou a sentar isso, claro, pronto, ok. E a novidade mais experimente foi que a app do YouTube desapareceu. Agora, eu não sei nada de novidades sobre a fotografia, até que tenho de andar por fora. Mas, Marcel, talvez... Estão aí nos sites dos blogs que falam mais sobre este assunto? Sim, porque ele não pode falar, não é? Confirmo-me. Não, por isso é que eu perguntei se vocês sabiam, pelo menos não sabem, mas é, de forma isso. Eu posso mandar aqui uns links, mas não tenho nada de novidades sobre isso. Mas, em relação a isso do YouTube, nós avisam que vai ser substituído por outra aplicação, para não sei se seja o seguinte. Sim, sim, sim. Do Google, sim, oficial. Vai sair do core do sistema para ti, vai passar no sistema de uma app da Google, vai estar disponível no App Store, como todas as outras. Está uma relação de ódio e amor muito estranha. É, para cá. Mas, pelo que se percebeu, a aplicação vai-se manter para quem ficar com o iOS 5. Pois. Há uma forma de confirmar a questão do licenciamento. É, coisas, negócios. Cenas, sim. Sim, certo. Sim, mas em relação ao novo beta, acho que há novidades, em termos da fotografia. Há mais umas cidades em 3D, na América. Mas, seria interessante o lançamento do iOS 5 e do novo iPhone, saber se a câmera que vem, se mantém os 8 megapixels, ou se é um salto realmente, ou se é um salto realmente, a nível de qualidade. Se bem que a câmera no 4S é fantástica. Tudo isso é isto, não é? Podem manter os 8 megapixels, mas a qualidade é que convinha subir, não é? Claro. É assim, também não é preciso nada. Será que vamos ter um sensor maior nas câmeras do iPhone? É, nós estamos a falar o que é na iPhone, mas, vá. É isso que é, nos nossos telemóveis, de uma forma geral. Maiores sensores, umas lentes ainda melhores, mais megapixels. Ora, eu tenho que usar o do 3GS, ainda, 3.2, e estou satisfeito com aquilo que ela faz. Estava mais velho, realmente a melhor solução e outra qualidade em termos de situações de baixa luz. Mas trabalha-se com aquilo que se pode. É assim, realmente, por exemplo, entre esta e a do 4S, é uma diferença brutal, não é? Portanto, se o próximo iPhone for igual a do 4S, eu dou um por satisfeito. Eu, pela minha experiência pessoal, posso dizer que comecei a fotografar, digamos que, de forma casual, quando comecei, desde o iPhone 4, até o 3GS, a coisa não me puxava muito. Quer dizer, a qualidade não era assim, era giver, mas, de forma, assim, não sei, não me satisfazia muito. Porque, de facto, sim, a coisa ganha outros contornos. Claro, é claro, e depois, assim, quem tem o 3GS, como é o meu caso, estou muito limitado em termos de aplicações. Não consigo pegar a qualidade máxima possível das aplicações. Por exemplo, eu não sei que aplicações, porque falaram muito, não é? Que aplicações é que vocês usam, para além dessa, ou do Instagram, mas eu uso muito uma aplicação que é VSCO Cam. Não sei se já ouviram falar. Sim, que já ouvi falar. Por ti, inclusive. Para mim, é a aplicação de todo neste momento. É aquela que eu prefiro. É mais simples que existe aí no mercado. É aquela que eu gosto mais, porque aproxima-se muito o resultado do filme, ou pelo menos a simulação do filme. E, mesmo assim, eu noto que não consigo, por exemplo, algumas situações que eu não consigo tirar de lá o rendimento que eu quero. Isso nota-se hoje na fotografia. Gostavas de um sensor maior? Gostava de um sensor melhor. Melhor? Melhor. Melhor não. Não há necessidade. Mas é muito isso, não é? Não há necessidade. Melhor. Não há chute. Então, para além de uma aplicação de gestão de clientes e de chutes e de gestão de fotógrafo, que pode ser feita com uma plataforma web e, eventualmente, mobile, a nível do acto, de tirar fotos, estamos todos satisfeitos com o iPhone, neste caso, e, como se calhar, com todos os outros concorrentes, de uma forma geral, é verdade. E isto que eu estou a dizer ou não? Eu acho que já há tanta coisa. Já foi explorada tanta funcionalidade. Há aplicação para simular um shutter speed, uma velocidade lenta. Há câmeras que tiram quase no escuro. Há aplicações que tiram no escuro, manipulando as imagens. Fazem efeitos em tempo real. Sei lá, já há tanta coisa, tanta coisa. Estamos a falar, eu estou a falar do iPhone, que é o que eu conheço. Acho que o Dantas está aqui muito bem com a falar de outra plataforma, isto não é só iOS. Mas, não sei, estou a dizer o Dantas, não sei se mais alguém é utilizadora do Adantas, sei que é. Mas eu acho que já há tanta coisa que, realmente, o que falta inventar, acho que é muito pouco. É, eventualmente, o que estabelece aqui a diferença é a necessidade de cada um, um de nós que terá, se calhar, uns gostam de mais HDR, outros, se calhar, nem por isso. Por exemplo, eu não sou fã, eu não sou fã da HDR. Não é, eu também não. Não vou ter essa discussão hoje. Eu não vou ter essa discussão aqui hoje. Não faço um bocado de confusão. Porque é que há muita gente que tenta fazer do telemóvel a plataforma fácil, e eu faço tudo, e eu tento simplificar, eu tento usar o telemóvel quando me dá jeito. E, normalmente, é para tirar uma foto e registar, e depois, mais tarde, faço alguma coisa com ela. Ou então, aplico a um filtro com Instagram imediatamente, e publico e divido um bocado com a foto. Partilho. Para mim, essa é a finalidade do telemóvel, é tirar as fotos onde nós estamos, e tirar a máquina de dentro do bolso rapidamente, possível que seja uma foto decente, e, se for para partilhar, partilhar na hora. Agora, estar ali a brincar a fazer HDRs e efeitos no próprio telemóvel, para ir partilhar passado meia hora ou um dia, é algo que me faz um bocado de confusão. Eu, para isso, capto com o telemóvel, passo para o computador e, depois, digo, olha, esta foto foi tratada no programa XPTO do computador, ou no outro sítio qualquer, até posso imprimir em papel e tirar outra fotografia, ou papel, para ficar um efeito mais bonito, e partilho quando, mais tarde. Agora, querer transformar um telemóvel num computador, acho que é pedido demasiado de um dispositivo que não tem essa finalidade, apesar de ter a capacidade. Continuamos a ter vários exemplos de dispositivos e podemos fazer essa comparação com o iPad, por exemplo, ou com outros tablets, cujas funcionalidades não diferem muito, mas, no entanto, continuamos a ter necessidade de, para situações específicas, usar equipamentos específicos. Estou-me a lembrar agora a recente aquisição que fiz do Kindle. No meu caso, em particular, acho absolutamente impossível ler um livro num ecrã destes, como é o caso do iMac ou do iPad, mas, no caso do Kindle, é, pá, absolutamente imbatível. Não tem sequer comparação. Ou seja, o Kindle, daquilo que faz, é muito bom, o que não quer dizer que no iPad não seja possível, para quem se adaptar, claro, não seja possível fazer a leitura de um e-book. Mas, estás a referir ao Kindle Call of Fire ou ao Kindle normal para leitura, só livro? É, Kindle normal, normal. Normal, pronto. É um aparelho que é feito especificamente para leitura, não é? Exatamente. E, nesse caso, em particular, parece-me imbatível. E, falaste do Kindle Fire, temos o caso do iPad, um qualquer monitor, curiosamente, comprando-os um livro no i-book, se não conseguimos ler no iTunes. Temos que o transferir para um iPad. Mas, temos essa capacidade no iPad, temos essa capacidade no iPhone, mas, a função específica do Kindle continua a ser imbatível. No caso da fotografia, parece-me, não é muito diferente. Se calhar vamos para situações mais casuais, vamos utilizar, de certeza, um smartphone, ou Android, ou iOS, e para essa função específica, será imbatível. Se quisermos outro tipo de situações, outro tipo de fotografia, vamos, naturalmente, para outro tipo de equipamento. O que eu estava a dizer é que eu considero, assim, um bocado ridículo estar a tentar explorar ao máximo um dispositivo que é tão pequeno, que não conseguimos ver, por muito bom que seja, não conseguimos ver e trabalhar bem uma imagem, estar a fazer HDR num telemóvel, ou é por necessidade, ou é alguém que não está bem da cabeça, exagerando um bocado, não é? A necessidade é pouca. Não vejo qual é a necessidade de criar um HDR no telemóvel. É só para dizer que é possível, porque não faz assim grande sentido. E outros efeitos é a mesma coisa. Ou são realmente muito simples de clicar e já está, tipo o Instagram, fazemos o snapshot, aplicamos o filtro, partilhamos em dois ou três segundos, ou mais, que se pode-nos arrastar, ou então acho que estamos a dar um mau uso ao equipamento. Eu acho que... Ok, eu já vi o vosso ponto, deixo-vos só fazer cliente por onde, não vamos esquecer a HDR, por amor de Deus. Exato. Mas vamos esquecer a HDR. Não vai, não vai, não vai, acho. Vou tentar safar o Miguel. Quem diz HDR, diz panoramas, por exemplo. Não, é só porque HDR é um tema sempre muito polémico e longo. Já tive aqui a ver... Ok, eu percebo que em um aparelho de consumo, com o appealing que o Eiffel tem, as pessoas e com a possibilidade de ter workflow desde o momento em que se tirar foto, até ao momento em que se partilha, ou se vir por mail, ou se twitter, ou se facebook, ou se manda para o Google Landout, se percebo o interesse. É bom, não é bom verbo. eu percebo o interesse e o appealing que tem para as pessoas em geral de terem essa possibilidade de fazer. mas também percebo obviamente o poder de estar a dizer, tirando uma exceção ou outra, aqui é um HDR, mas não falando mais do HDR, eu já tive a ver aqui alguns rumores, entretanto, que têm a ver com a câmera do novo iPhone, ter um F um bocadinho mais reduzido, vai ter 2.0, vai ter 2.2, 2.0, não se sabe muito bem, ter um bocadinho, se calhar, mais megapixels, não sabemos, mas pronto, há de ser qualquer coisa deste género, eventualmente mais uma lei entre, não sei, e é isso que eu consigo adiantar sobre, sobre... Eu tenho um feeling que eles não vão aumentar a resolução da Câmara, o menor do sensor anestésico, porque não há realmente muito a sair neste momento sobre esse humor, e já é desta altura, um pouco em do lançamento, já deveria haver qualquer coisa, qualquer informação, não há nada de ter. Há muita informação sobre a caixa e o formato, não é? Agora, em relação a complementos, não há nada de ter. Sobre uma caixa? Uma caixa, exato. Uma, não é? Pode não ser, ok? Pode não ser. Pode não ser. Ok. Os rumores são... Eu vou ser o que mais preciso, os rumores seriam que a câmera da frente, neste caso do iPhone 5, já teria HD, é um sensor da Omnivision, e seria na ordem dos F2.4, e a traseira, seria a mesma, os Tais 8 megapixels, mantinha-se, com um F2.2 ou 2.0, portanto, mais ou menos isto, o iPhone 5 terá. Eventualmente, vai querer ser a melhor qualidade, não sei como, agora que há muitos que se deixou a volta disso, e as resoluções, mas se calhar Marcel, não sei se pode dar um input, se quer esse esporte. Há facto que alguns rumores no que diz respeito, e no que diz respeitar ao iPhone vai ser, e se não... para ninguém sabe, não? Pronto. Agora, o que os developers sabem, é que existem novas APIs que vão estar disponíveis para a câmera, que vão abrir novas portas, que até agora estão fechadas, mais ou menos por aí. é mais um passo para as aplicações de fotografia, vocês rapidamente chegam a se puxarem um bocadinho, é o que é que falta? Falta pouco, falta um controle sobre algumas coisas, e está feito. Sim, falta um tipo os RAW Files daqui, que é um bocadinho o que... o que já tentava fazer, mas que ainda não era bem, mas é até claro. Mais coisas que precisassem não ter, não precisa ficar para nada. tem muita gente a ver, não sei se isso é possível sequer saber. A segunda parte é que temos duas pessoas, temos o... o Alvaro Alvaro, não é? E temos também o ovo, foi tentar saber, parece que se andasse um bocadinho doce, mas todos os vistos não vou ver. Eu estou aqui a lembrar-me e... Não consigo... Não consigo saber quantas pessoas estão a ver. Estava a dizer que agora estou aqui a pensar melhor e realmente as aplicações de controle das máquinas, timelapse e por aí adiante, fazem todo sentido. Normalmente tem que ser aplicações fornecidas pelos fabricantes, mas sei que há por aí outras que não são e que funcionam bem, mas essas fazem sentido. Se eu ligar um cabo ou se uma máquina fotográfica tiver algum controle wireless, poder disparar remotamente, ajustar a máquina remotamente. Isso é um tipo de apps que eu acho que fazem todo sentido num telemóvel, mais do que qualquer tipo de aplicação de edição. Ou então, o que a mim faz falta de vez em quando é uma aplicação de tomar notas e depois, no sítio, passei por um sítio qualquer, vi um tema interessante para fotografar e gostava de ir registrar imediatamente, a dizer, neste, gostava de vir este sítio e fazer este tipo de fotografia. Há exemplos de aplicações que eu acho que se calhar já há, mas nunca procurei, que podem ser interessantes. Já agora, uma ligação, uma interligação entre a vossa câmera fotográfica, seja lá qual for, e a aplicação mobile. É interessante, de alguma forma, o que é que ainda falta fazer? Faz sentido esta ligação? Eu, se quiser ter um disparador remoto, faz todo sentido. Em vez de comprar um hardware dedicado, posso ter uma app no telemóvel. Se quiser um disparador para fazer timelapses, ou qualquer intervalo, ou programar para disparar 10 fotos à hora, qualquer coisa, basta ter um cabo ou uma ligação wireless qualquer à máquina fotográfica, ou uma aplicação no telemóvel, e a coisa está feita. Não preciso de comprar um aparelho dedicado para isso. Apesar de, mas não é parte das situações, ou em algumas, o aparelho dedicado pode ser mais robusto para estar no meio da natureza, fazer fotografias perigosas com animais, por exemplo. ou no meio da rua, deixar um telemóvel, uma máquina, já me diz, arriscar de mais. Olha, eu tenho uma sugestão, Paz. O que acho que era interessante, que podia ser também muito interessante explorar em termos de iOS 6, é a interatividade entre o iPad e o iPhone. Há por aí uma outra aplicação que faz, tira fotos no iPhone e passa logo para o iPad. Mas o iPad sendo um dispositivo com maior ecrã e com maior facilidade a edição das fotos, acho que era... Não sei se há assim tantas aplicações que eu fiz. Agora é que eu digo isso. O próprio iOS 6 faz isso, não é? No camera roll, através do iPad. Sim, mas eu digo mais do tipo do género. Está uma pessoa com o iPhone a tirar fotos e outra no iPad a receber imediatamente e editar logo... Ah. Sei lá, estás com o iPhone numa mão e com o iPad na outra. Até não faz muito sentido. Qualquer coisa assim desse género é que é que vai ser interatividade e que os focos passassem logo. O camera roll reduz, o camera roll, o... Aquela synchronização automática que existe através da cloud, eu reduzo a qualidade da fotografia, não é? Portanto, a Neto nem dizia isso. E a mesma transferência direta para o iPad, tipo... Ou iPhone tira, ou iPad de guarda, algo do género. Mas isso já existe um bocadinho com o iCloud e o iOS 6, certo? Não sei se... 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 Uma coisa direta, logo, tipo... Criar uma fila, tipo... Tirarmos várias fotos e aquilo vai estar automáticamente a criar a fila no iPad. Há o que seria também interessante haver essa interatividade com SLRs, não é? Fazer um... 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 Exato. Não sei... Eu acho que é um... Vocês devem conhecer que é... On One Software... Sim, sim. Eles fazem um... Um... Controlo remoto dedicado do iPhone para disparar, por exemplo, SLRs a grandes distâncias. Eu já ouvi falar que eles estavam a fazer qualquer coisa que permitisse... Que fosse funcionado diretamente do iPhone para iPad ou iMac ou MacBook Pro e pudesse trabalhar diretamente as imagens. Não sei se eles vão avaliçar pronto ou não, mas já falaram sobre isso. Mas já foi lá... Os dois anos... E está aqui o Helva... O Hugo... Só o Helva, a lembrarem muito bem... Existem, realmente, downloads... Que tentaram, por gol todo, fazer a ligação entre SLRs e iPad. Certo. E que hoje essa coisa não funciona muito bem. E hoje eu também se creia tão longe... E entre os dois dispositivos, não é? Acho que pode todo sentido. Agora temos aqui o Valtar Boveio e diz também já não são duas pessoas. São três está a ver também. Ah, ok. Sim. E o contrário, ou seja, a iPhoneização, mais um verbo, das DSLRs e máquinas geográficas mais profissionais, como, por exemplo, a nova Niken D3200, alvo erro, que é a entrada de gama, mas que já transfera automaticamente para o PC ou para o Mac as fotos que acaba de tirar. O Niken, o que é isso? É uma máquina, não sei se é uma máquina. Também estou rodeado de pessoas com cana, queres dizer? Ah, não tens problemas, porque não há fanáticos de cana. Não há fanáticos? Só há fanáticos de Niken, não há nada. Se diz bem, só há grupos de Niken, só fanáticos de Niken. Ah, não sabia, não sabia. Dois de um lado e dois do outro, estás mesmo rodeado. Não sabia que havia grupos de Niken, porque eu estou mesmo isolado. Só a pessoa de Niken, de cana não há. De cana não há, mesmo assim. De cana não me acabou-se. Não me escutem. Sim, até porque os números que eu tenho sobre isso é na ordem, em Portugal, basicamente 90% é cana. Por isso, prometidos, que agora não vale a pena estar aqui a dizer, mas... As mulheres não diz, não diz, não diz, não diz. Não, vá lá, avança. Não, 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 não vai isso. Leva-me as outras discussões. Olha, mas sabes que é a culpa, é da Niken que não tem assistência técnica cá em Portugal. É verdade, é verdade. Posso ter certeza que havia mais Niken que estar lá. É verdade. Não vou continuar por aí. Sim. Um painel com quatro canonistas. Olha, Miguel, mas pegando no tema de aproximar as máquinas aos computadores, há uma coisa que eles haviam de começar a fazer, que era afastar as máquinas dos computadores. O maior problema, ou um dos grandes problemas das máquinas atuais, é terem uma Fave System no cartão de memória, completamente desatualizada, completamente parva de um sistema operativo feito há umas dezenas de anos atrás, e que nunca funcionou bem. O problema é não conseguir, por exemplo, gravar um vídeo com mais de 15 minutos, ou 12, ou lá o que é que é. É rico e puro. Aza a falar da Fave 32. Exatamente. Máquinas topo de cama, máquinas profissionais, com uma limitação técnica que não faz o mínimo sentido, só por ser compatível com um computador normal, e que era um problema que se resolvia facilmente. Eu acho mais importante que os fabricantes trabalhem em aproximar ao computador, mas ao computador de hoje em dia, e não estar a colocar... Mas como tu dizes, os computadores hoje em dia, e agora vamos entrar aqui num pormenor que implica um técnico, o computador hoje em dia, por exemplo, se eu for para o Mac, tenho um File System específico da Mac, se eu for para o Windows, tenho outro File System específico da Windows, e depois tenho um software a ser parte e que vou poder ler umas coisas às outras, etc. O que pode ser que as fábricas de máquinas teriam para pôr outros? Podem desenvolver o próprio, o que eu não acho normal... Mas depois teria uma dificuldade em que as fotos tiradas nas máquinas profissionais fossem parar aos computadores. Ou seja, profissionais, isto é... Uma máquina profissional de 5 ou 10 mil euros, como há algumas que se aproximam, ter uma limitação do File System daquelas é ridículo, ponto. Sim, isso é verdade. Concordo. Sim, 2012 é já há muitos anos de tecnologia para ter resolvido esse assunto, concordo. Sim, está resolvido, por isso, em vez de quando nós... Agora começam a aparecer controlos de touch nas novas SLRs. Sim, não tarde a muito vai aparecer ligações à rede de casa e permitir a partilha das fotos instantaneamente, etc. Já começam. Já começam, já começam a ter isso tudo, e nas novas canas, aquela cana na OSM, a nova mirrorless, já é a Kratouch, a Sony já tem ano delas. Isso é aproximação aos telemóveis das máquinas fotográficas, mas eu acho que primeiro eles têm que se afastar dos problemas antigos. Por um lado, acho que se deve aproximar aos novos sistemas, mas é mais importante resolver os problemas de base criados pelos sistemas antigos. Então vamos... Deixe-me aproveitar esta oportunidade, eu tenho que me ir embora, queria só nos despedir vossos todos. Começámos um carinho mais tarde, e eu infelizmente não posso ficar mais tempo. Sim, eu aproveito para dizer que quero fechar a casa, ou seja, a conversa até no máximo a dia à meia-noite, portanto aproveito o tempo. Não, eu vou aproveitar mesmo para ir andando, muito obrigado, e se calhar uma próxima reunião de nos encontrar. Volta sempre. Onde é que quem está ao ouvido te pode encontrar? Podem-me encontrar em muitos lados, não é? Em casa há porquê de horas? Em todos lados. Eu, das nove às cinco, tenho o trabalho normal, até às nove horas estou em casa, e a partir das nove e meia estou... Olha, o Nuno já me viu a atuar, ele sabe onde é que é. Se quiserem mandar um e-mail, encontrar contigo no Twitter, pronto, para onde é que é? Podem-me encontrar com a minha alcunha Schmitzóide, ou então procurar por Marcel Schmitz no Google, não há muitos. Pronto, perfeito. Marcelo, foi um grande abraço. Um abraço, Marcelo. Um abraço, fica bem. Um abraço a todos, obrigado. Olha, aqui o Walter Gouveia está a perguntar qual é a nossa opinião sobre a Canon EOS M. O que é que nós achamos da Câmara? Sim, e depois vou à questão do Relva, logo a seguir. Quem é que quer falar da Canon? Eu, como toda a Nica, vou-me escapar desta. Não sei. É assim. Só experimentando. Só, não sei. É mesmo. Pelo aquilo que eu tenho lido, e as opiniões que tenho visto na net, acaba de se aproximar muito da EOS, em termos de componentes. Fala em termos de componentes. Da EOS, eu creio que é a 650D, se está me ligado? E, portanto, é como se fosse 650D, mas em miniatura. Depois, com a Canon Touch, isso. Portanto, é uma máquina que eu considero engraçada e portátil. Mas, eu não gostava, eu não gastava o meu dinheiro naquela cama. Eu preferia comprar uma X100 outra vez, ou uma X10, ou uma Xpro. Mas, eu acho que não faz muito sentido, também. Diz isto. Acho que não faz muito sentido, porque, mais um adaptador para as lentes, a EF ou a EFS, mais lentes, menos lentes, acaba por ser uma máquina pequena, no meio de um sistema grande. E não traz nada de novo. É pequena, mas acaba por não ser, porque andamos carregados com adaptadores e com lentes. Quando tem as lentes, ou melhor, se temos que comprar lentes específicas para aquele formato, é um investimento à parte. Não vamos ganhar nada em já ter material Canon. Se já temos material Canon, temos uma máquina fotográfica que, em princípio, é igual ou melhor que aquela. E aquela não traz nada de novo. Portanto, não serve como second camera, ou como camera de férias ou de turismo, porque... Se vai levar as lentes de todas, e uma máquina... Pois. Se ainda mais vai levar a DSLR completa, com o menos vais satisfeita com... Portanto, Walter Gouveia, acho que a opinião do painel é geralizada, menos que o Filipe tem alguma opinião contrária. Não, que o Sonic, o Sonic. Mas pode ser uma opinião sobre a Canon, acho que eu... Não partilho, porque se temos opções como os smartphones, que nos acompanham sempre, e se acabamos para andar com equipamento, que nos obriga a andar com adaptadores, com... à mesma com lentes, se calhar mais vale levar-nos à mesma smartphone, e SLR como o levaríamos normalmente. Sim, sim. É como o comodante das vezes, é assim, se alguém quiser andar realmente com a OSCM atrás, pode dar aposta nas lentes que são do sistema, pertence ao sistema, investe ali, elas também andam à volta dos 300, 400 euros, é dinheiro, e utiliza aquela câmara para fazer street photography, ou pequenos apanhados das suas feiras, ou dos seus filhos, aquilo que for, não serve para trabalho, por assim dizer. Agora, investir num sistema desses, por que importa? Talvez os fotógrafos que não façam da sua vida a fotografia, ou então apostar num sistema um pouco melhor, por exemplo, eu sou um utilizador Canon, porque estou habituado ao sistema, não é porque é melhor, estou habituado ao sistema, mas se eu tivesse que comprar uma câmara, neste momento, sem espelho, eu optaria pela Olimps, pela OM-D5, era a minha opção neste momento. Não estou só a falar em termos de qualidade de imagem, nem que pareça, nada disso. A própria estética da... Da máquina é muito bonita. É muito bonita, e faz lembrar um bocado aquelas máquinas mais antigas, anos 60, anos 70, e... Mas a própria qualidade de imagem também está muito à frente. A X-Pro1 da Fujifilm não te... Não, não. Não te leva tanto como... Não gosto do resultado final dos fecheiros. Gosto muito dos tons da cor da onda da Fuji, por isso que comprei a X-Stain, mas... em termos de qualidade de imagem, neste momento, tanto a Sony como o Olimps está fazendo muito tempo. Boa. Portanto, Walter, Canon, esquece. Ninguém se a comprar essa máquina. Mas o melhor que é... Ai, não posso dizer isto. É que eu acho... Não vou dizer sem maldade nenhuma, acho que está melhor conseguida do que as últimas duas da Nikon, a J e a não sei o quanto. E ver. Sim, sim, melhor. Acho que está melhor, mas sofrem as duas ou ambas dos mesmos problemas. São sistemas novos, que acabam por não ser muito úteis, se usares só o sistema tem as suas limitações, dizem-te que com adaptadores podes usar as lentes que já tens, mas depois acabas por levar-te contigo tanta tralha como se fosse uma SLE. Para mim, qualquer dessas máquinas não me agrada. Era uma conversa que tivemos no outro dia com o Vasco no Twitter, por muito pequenas que sejam as lentes e as máquinas, acabas sempre de ter demasiadas opções, demasiadas escolhas para fazer, as levas muito mais do que um equipamento. Eu prefiro ter uma máquina compacta com uma lente fixa que seja versátil. X100, diga-se aqui, são porém de X100. E que tenha realmente um sensor bom e uma lente muito boa. Eu sei que quando saio, só com a X100, sei que estou limitado a uma distância focal, mas sei que todas as fotos que fizer vão ter a qualidade de uma lente de topo e de uma SLR média, no mínimo. Eu sempre que saio com a X100, que esteja as condições de luz que estiverem, sei que trago uma foto com a mesma qualidade que a 7D com uma Prime 28, por exemplo. O único drawback é, de facto, depois não teres zoom, não é? Estás limitado. Mas também, para quem não está a trabalhar, limita e não. Estás à procura de fotos giras, faz fotos giras a 23 ou a 230. Ou seja, conseguimos perceber que temos aqui 3 vias, simplificando tudo isto. Temos a fotografia através do smartphone, correto, iOS, Android. Depois temos a fotografia, ok, vamos pôr aqui como patamar a X100, através das compactas, um tipo de fotografia mais casual, mas acima daquilo que se faz com o smartphone. Porque com o smartphone, se calhar, vamos querer partilhar logo, não estamos preocupados com a qualidade. Não temos, se calhar, tanto cuidado com o tipo de fotografia que tiramos. É mais imediato, tem a ver com o imediatismo. E depois temos essa segunda via, através de uma compacta de alta qualidade, como é a X100. E depois temos as de topo, numa linha, se calhar, mais pro, temos o tipo de fotografia que se tira como SLR. No fundo, acho que conseguimos ter aqui 3 áreas, ou 3 vias, que neste momento, no mundo da fotografia, se segue pela maior parte do pessoal que se interessa por fotografia. Parece-me, não sei se estão de acordo, se não. Já chega, se começa a aparecer um quarto, um quinto formato, um pessoal que perde-se. Exatamente. Eu, por acaso, aqui tenho... Por acaso, escrevi sobre isto. Posso deixar aqui o link, deixa-me ver, naquele site que eu acho que tem há pouco tempo. Acho que... não, não, isso foi em maio. Portanto, a minha ideia era que com a PC fosse um bocado esmagado por estas soluções novas que estão a aparecer das mirrorless, ou de... no fundo e pelas full frame que tudo indica que agora na fotoquina em setembro vão aparecer as full frame de low cost, ou seja, para aquela casa de 1.500 euros. Estou a falar de full frame de SLR, não que é low cost, mas pronto, para o preço que elas normalmente começam, deve ser para aí das 1.500 dólares, 1.500 é 1.000 dólares abaixo, low cost, obviamente aqui é em traspas. E depois dos 1.500 até aos 600, que é o preço dos teléfonos de topo, estariam estas máquinas de lentes intermetáveis, que é no fundo a vantagem que os fabricantes de máquinas ainda conseguiriam oferecer às pessoas para além do telemóvel, se alguém quisesse sobre o papel e ir de mais além, estaria até a possibilidade das lentes exantadas. Mas depois há ainda os casos, como é o caso que o Dantas falou e eu concordo bastante, que é o caso de máquinas um pouco diferentes, que é o caso de Xixém, da X10 e outras. Pronto, esta foi a minha visão, se eu partilhar com vocês. Atenção, aqui a questão das máquinas, tem a ver com o lado prático, parece-me, e com o facto de uma SLR sermos obrigados a andar com as lentes. Se vamos optar por uma máquina, que será com certeza mais pequena e mais leve, com todas as vantagens que advém desse facto. No fim, se calhar vamos optar agora mesmo por uma SLR. A vantagem que isso seria uns lentes. Eu comprei a X10, uma máquina fantástica, muito boa, aquela lenta 2.0, fazer fotografias espetaculares para o tipo de formato que tem, mas acabei por vendê-la precisamente por causa disso. Eu estou tão bem-tado a trabalhar com o DCLRs, e eu gosto tanto do resultado final que sai da máquina, e do prazer que é depois trabalhar esse fecheiro off, que eu prefiro andar carregado com a minha máquina, e com uma lenta, apenas uma lenta, um dia a dia, se for necessário, ou quando vou passear com a minha filha, com a minha mulher, e fotografar, e saber que eu vou tirar o melhor resultado com aquela máquina do que tirando com qualquer outro formato, ou tirando com o DCLRs, ou não tirando com o DCLRs, eu prefiro, prefiro isso, e prefiro andar carregado com o equipamento. Exatamente. São asções. Exatamente, isso mesmo. Eu não vejo tanta diferença entre a X100, pelo menos a 7D, que é um... Eu tenho uma 28mm 1.8, que gosto muito, na 7D, e era a lente com que eu saía quando queria levar só uma lente. Ou não tinha algo específico para fazer, se fosse fazer fotografias de rostos na rua, vou com a 100mm, se quiser, outro tipo de fotografia, saio com a 50mm, mas quando não sabia o que ia, e disse, vou levar uma máquina de fotografia, só tinha a 7D, levava a 7D, e 28mm é com a 1.8. Hoje, não noto tanta diferença, ou melhor, não noto praticamente nenhuma diferença entre a X100 e a 7D, com a 28mm, até na maior parte das situações, as imagens que me saem da X100, são claramente melhores. Em situações de pouca luz, são, sem dúvida nenhuma, melhores que a 7D. por isso, e eu continuo, e adoro a X100, quando saio com ela, vou ter fumo, pelo menos, um resultado semelhante ao que teria, se fosse com a 7D. No teu caso, talvez a 5D seja melhor, mas eu não vejo assim, eu não vejo diferença, vejo diferença no sentido contrário. Eu já fotografei com a 7D e, como sabes, tenho a 5D Mark II, e é uma diferença muito grande em termos de imagem, tanto de uma câmera para a outra. E talvez não vejo, se calhar, tanta diferença entre a X100 e a 7D, e eu mudar a diferença entre a X100 e a 5D. Acho que aí, agora, aí é que está a diferença, entre a 7D e a 5D. Por isso, eu adoro a X100, porque tem os mesmos ou melhores resultados do que teria na 7D. Há mais qualquer coisa, a X100 tem personalidade, tem uma cor, eu não considero uma máquina fiável. Se eu quisesse fazer um trabalho de produto, se calhar a X100 não é o melhor, a melhor máquina para o fazer. Eu precisaria de muitas correções de cor. Mas, dá uma imagem que é agradável, que é bonita, que eu gosto, que é diferente daquilo que nós vemos. Concordo. E isso, isso para mim, vale mais do que, muitas vezes, a imagem correta, pura e bem equilibrada. A X100 tem qualquer coisa de especial a nível de cor, que eu também não... É uma gata, em relação ao CTD, tem também uma gama dinâmica bastante maior. O nosso, o nosso canto de trás. Quando, e mesmo a processar os RAW, muitas vezes puxa, 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 puxa por aquilo, e isto nunca mais acaba. Onde era escuro, fica a dia, e onde era dia, fica nele. Não sei o que ver, fica preto e branco. estra. Para poder de Seisangues tem imenso as fotos, das duas fotos que desfone, está tendo o Google, legal. Há, falta o mundo que vai fecar em Barcelona. Falta uma do Barcelona. Eu já encontro, já ponho aí o link, esqueci, também é interessante. Eu já estou atendendo. o 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 que é que eu queria mais na minha DSLR? Queria que a minha DSLR fosse não um DCI, mas o preço da 7D, ou da 450, por exemplo. Não, mas o... Agora, por acaso, juntaste aí o OS10 na DSLR. Eu, por acaso, gostava que a minha DSLR tivesse, nativamente, uma forma de publicar logo a foto. Eu estou no... Estou no deserto, tiro uma foto e mando diretamente para as redes sociais. Isso vai acontecer. Não te importavas que o teu LCD da DSLR fosse, na prática, um iPhone, em que fosse tudo touch e com um web e, portanto, de alguma forma, tivesse interligado uma coisa... Ora, aí está uma ideia que eu vou patentear brevemente. Mais dois, três anos e nós temos isso, dois, três anos. Eu não ia dizer isso, eu não ia dizer tanto, eu ia dizer menos. Se calhar, nos próximos modelos de todas estas boas máquinas, eu acho que já deve ter. Eu acho que é ao contrário. Não digo LCD, não digo LCD touch, não sei o quê, mas diga a possibilidade do... Eu acho que as boas, os topos, não sei se se terão, mas as de entrada de gama vão ter quase certeza. Acho que é mais ao contrário. Eu não vejo uma máquina profissional, já há bocado falamos aqui nos profissionais, eu não vejo uma máquina profissional a publicar diretamente nas redes sociais. Ah, vai lá dizer isso a um fotojornalista, a ver se ele não gostava de ter na sua máquina a hipótese de escusar. Olha, eu fui fotografar o indiano... Não sabe se está bem? Dá para as pessoas voá-las e... Fui fotografar o indiano do Sporting há quatro dias, quando a equipa B jogou o primeiro jogo e a empresa que o trouxe... Eu tenho uma avança com eles, eles pediram para ir lá. E eu estava ao lado dos fotógrafos todos e a veres o stress dos fotógrafos no intervalo dos jogos, porque eles agora já não esperam pelo final. No intervalo dos jogos, um foi a correr lá para cima para onde há a eletricidade, o outro ficou cá embaixo ligado ao computador, o jogo já tinha começado, a segunda parte, ainda estavam 15 minutos ligados ao computador a enviar as fotos e não sei o quê. Se eles conseguirem ter aquilo na máquina e para enviar 10, 15, 20 fotos... Mas o enviar para um sítio qualquer, isso já para aí caminharmos com transmissões wireless e estas novas máquinas até já têm a internet direto. Aliás, e com uma coisa que o Realva perguntou e depois eu não toquei mais, que foi aqueles cartões SD com Wi-Fi... Isso é uma martelada, mas já há transmissões wireless para... Para um dia, por exemplo... Mas o exemplo que o VAR estava a dar, porque estamos em Portugal, não se pode exigir muito. Agora, por exemplo, vejam o exemplo dos Jogos Olímpicos ou do Campeonato Europeu de Putebol ou do Mundial. Os próprios fotógrafos têm assistentes a trabalhar com ele e fazem, como o Dantas está a dizer, através da rede Wi-Fi, conseguem fazer a transferência de imagens para o sítio onde está o assistente. Seja a 100 ou 200 metros, não interessa. E o próprio assistente é que depois faz a gestão das imagens e envia para... E se puderes eliminar a necessidade de ter um assistente? Hoje em dia tem tudo a ver com redução de custos. Eu sei, mas tu és o fotógrafo, tu estás concentrado numa tarefa. Se vais pôr a fazer outro tipo de trabalho, não estás concentrado na qual estás a fazer. Não, mas a gestão é se esse tipo de trabalho for automático. Isto é... Acho que o que eu gosto de estar a dizer é se tiver relação ao fotógrafo, fotografar e de forma automática as fotos vão parar no sítio certo. Poderias eventualmente escolher de forma automática ou escolher aquelas que tu queres. Mas o Nuno estava a dizer... O Nuno estava a dizer... Nuno, Nuno Ferreira. Sim, estavas a dizer que... Do assistente... Agora perdi-me. Estavas a falar do assistente... Estavas a dizer que eles têm um assistente que recebe as imagens no computador, via Wi-Fi. Fazem a seleção das imagens, porque não é que elas estão boas, não é? Ah, pois. Tu estás a dizer... Mas tu estás a dizer da malta dos Jogos Olímpicos. Mas, em Portugal, o foto jornalista, a maior parte deles são freelancers, têm que controlar gastos, vivem daquilo e tem que ser o mínimo possível. Agora, vai lá ver se algum destes fotógrafos, foto jornalistas, que estão no desporto e noutros sítios onde precisam enviar rapidamente, vai lá ver se há um que tenha um assistente. Sim, mas tirando o assistente... O Vasco, tirou o assistente. Até com os testes, as máquinas de topo profissionais têm formas de adaptadores neste momento... Mas eu não estou a falar de adaptadores, eu estou a falar de ter nativamente... Nativamente. Há adaptadores e a nova 1DX já tem rede direta. Faz upload para o teu servidor ou para onde quiseres. E esse parece-me que seja o caminho, e ser nativamente, nas de topo. A partilha para redes sociais e outro tipo de publicações é como parece que vão aparecer nas máquinas não de topo, nas máquinas de... Ok, ok. Eu estava a separar a forma de transmitir profissional da forma de transmitir mais social. Já percebi, já percebi. Eu também meti as duas colheradas na mesma sopa. Pois, uma coisa é as redes sociais, a outra... Mas vocês não acham que essas duas vertentes acabam por ser mais tarde mais cheio de um nível? Quer dizer, pode haver numa primeira fase essa separação, mas depois acaba... Sim, acho. Na prática, estamos a falar de comunicação... Acho que o profissional, se quer mandar para as redes sociais, escolhe-se. Acaba a mandar. Acho que isso acaba por estarem as duas coisas juntas. Mas sim... Não se coloquei um mapa do Instagram numa máquina de topo. Por muito... Por muito... Não se coloquei uma máquina de topo. Não se coloquei um mapa de topo. Não se coloquei um mapa compacto com o Instagram embutido. Não, até não me preocupes com isso, porque o Instagram foi comprado pelo Facebook. E depois a gente sabe o alfotudo daquilo. Isto tal como as a HDR já bocado, Instagram é só um exemplo. Ah, já falaram da HDR. Já, não, não, não. Foi, me levo, me levo. Eu tentei fugir de 17 pés na hora morta aqui. Já sabes, tens aí o Dantas, que é um anti-HDR, que é uma coisa. Eu tinha aqui quatro pessoas contra mim, pá, e põe no minha backup e pronto. O HDR é o exemplo do procedimento mais simples de dar como exemplo. Então foi mesmo só o exemplo. Então fazemos um dia, fazemos um só sobre o HDR. Eu gosto dos dois géneros. Gosto do HDR surreal ou não surreal? Por isso estou à vontade. Ainda hoje, pá, ainda hoje, eu acho que vou fazer uma foto tirada este de semana, é no Rosário. E é muito giro, muito giro. Eu gosto daquilo, tá? Aquela deu-me trabalho. Aquela era engraçado ver o antes e o depois. Eu, por acaso, já fiz. Já tenho as duas antes e depois. E, obviamente, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Mas é esse desafio que eu gosto. Pá, gosto mesmo, mesmo muito. E estou a tentar conseguir chegar ao nível daquele filipino que eu vos falei ontem. E pronto, e que é o género de foto parecido, mas melhor, daquela que eu fiz ontem e que eu fiz hoje e que pus. Mas, ó, Miguel, tenho aqui outras... Estou a fazer o upload agora para a Dropbox, mas da tourada mesmo na praia. Pá, tenho ali uma de chegar a rir. Eu te faço, mestre. Aproveito para dizer, a quem está a ouvir, porque há pessoas, não estou aqui a participar, mas estão a ouvir, que deve ser para ir, não conheço mais nenhum sítio no mundo onde se faça touradas na praia, que não na aldeia do Rosário, aldeia do nosso amigo Caderno 27. É uma largada para fugir do boi preto dos árbitros. Sempre para ser atacados pelos árbitros. Só vai dizer que para sempre Ponto Lima também. Também os... E os Açores também há umas coisas... Vão até ao fim. Adoro Ponto Lima, adoro Ponto Lima. O Dante está sempre deitado, dá-te direito a areia. Estás com o iPhone outra vez, não? Não, descobri que tinha um MacBook Air cá em casa. Descobriu? Não, o homem tem sete coisas Mac, mas iPhone não. Ah, ainda não tens iPhone. Desliguem esse senhor, faça-lhe que não tem iPhone. Muito obrigado. O telemóvel funciona nesta coisa do Jean Gauds? Funciona melhor que o MacBook Air, que nem a que é. Você está aqui com as ventoinhas, eu acho que isto vai levando para voo. Mas olha, quando eu comecei a ver, comecei a ver no YouTube, porque foi o link que tu me tinhas mandado, é pá, e vê-se muito a ver no YouTube. Aliás, quem estiver a ver, deve estar a ver no YouTube, provavelmente. Ou as pessoas, não é, senhor? Mas vê-se, sim. O coisa, o... Ai, quem é que estava ainda há bocadinho que mandou a pergunta? Sobre? Qual era a pergunta? Pode-se colocar o nome do Sr. Lepina. Deve ser o Walter. Ah, o Walter, exatamente. Do Walter para menos estava a ver. Já temos um. Não, olha, o Walter, o Carlos, o Gato Preto, o Real, também já teve aqui a ouvir-nos. Mas onde é que tu vês isto? O Ranitz, também. O Ranitz, pá, não consigo ver. Esse, para caso, quer dizer, é um defeito? Não existe. Não sei se através da página do YouTube. Consegue lá ver views? Não, é isso que eu estava a tentar ver, não é possível. Olha, sabem que entrou ontem o nosso fototalker, que é que se chama, e hoje já consegui recuperar uma 24-70. Já? Já, sim, senhora. Bom, eu estava sempre a ver no fórum de fotografia, ou no Facebook, naquele grupo, e nunca mais aparecia, nunca mais... Até que apareceu um que pôs S e pôs uma 70-200 F4 e S. E eu, epá, nem vi se era se estava em bom estado ou não. É minha, é minha, é minha. 750 euros. Sim, é fantástico. E, então, quando vim do Rosário, passei pelo Parque das Nações, encontrei-me com ele, epá, tive a sorte dela realmente estar impecável, aqui está ela, dela realmente estar... É, já tenho saudades, já está. Vão-te reparar que a máquina nunca está a mais de 20 centímetros de mim. Epá, e digo-vos uma coisa, está muito boa esta, epá, tive muita sorte. Já, 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 experimentei hoje, epá, fiz umas coisas muito exigidas com as miúdas. É uma boa lenda. É, epá, esta, e, ela é, ela é muito boa. E esta está impecável, está impecável, eu tive muita sorte. E ele tem lá também uma 70-200 F4 e S, que ele diz que está muito boa também, e por, acho que era 800. É muito boa, lenda, é essa, muito boa. Epá, e eu digo-vos uma coisa, eu vou-vos depois mostrar, ontem estávamos a falar das primes versus zooms, e todos temos razão, porque depende sempre do nosso objetivo, portanto todos temos razão. Eu, como vos disse, sou muito zoomeiro, sempre fui, desde puto, muito zoomeiro, porque, principalmente na minha fotografia, que não é a profissional, fotografia de rua, etc, pá, porque eu gosto de estar longe e passar despercebido e não sei o quê, então uso os zooms. Vou ter as primes em setembro, portanto, daí eu ter decidido voltar a recuperar aqui a 24-70. E isto, perdi-me outra vez, isto é um gajo que cansa-se ao fim do dia. É que eu tive o dia todo aqui agarrado ao computador a trabalhar e só agora é que me abrotei. Estava a falar das lentes, das primes e pronto é isso. E nós ontem tínhamos razão em que temos os zooms que eram nas primes. Ah, e eu disse que vos ia depois mostrar uma foto, uma não, posso depois mostrar as que eu fiz ontem, fiz todas com as 70-200, lá na largada de todos. A definição daquilo é uma coisa, é um mimo, é um mimo. E fiz outra durante o workshop deste fim de semana, no sábado, ao longe, para uma parede, e a parede tem um papelinho deste tamanho, muito engraçado, sobre o... não é o Miguel S. Tavares, sobre o Sousa Tavares. Isto é sobre o Mastar Rebelo de Sousa. Uma coisinha escrita à máquina para aí, ao computador, e que se vê, eu estou aí a 20 metros, fotografei ao longe e eu leio aquilo na boa. É, pá, 70-200 F4 e S. Sempre foi uma lente espetacular. Muito bom. Eu depois passo-vos essa imagem para vocês verem. Olha, o Walter pediu para a gente dizer qual é o grupo do Facebook. Aquilo chama-se Venda, Compra e Troca de Material Fotográfico. Acho que é assim uma coisa. Não é, vai azar. Estava a brincar. Estava a dizer que ia lá azar e já fechar o grupo. Venda, Troca e Procura de Material Fotográfico e... e o quê? E... e o resto. Pois, portanto, é pá, nem é preciso a gente convidar ninguém, é ir lá e fazer... e pedir amizade. Por acaso é porrreo porque todos os dias aparecem várias coisas à venda, por acaso, e tem muito, muito fotógrafo ali, que eu já estive a ver os amigos. A 2470, como tu sabes, foi vendida lá, nesse grupo, e já vendia a mesa da Wacom também. Lá, eu já comprou logo e nem pensou duas vezes. Portanto, o grupo tem sido espectacular. Podem pôr esse grupo aqui no chat e pôrmos... e o nome do Filipinho de ontem, para quem estiver a ouvir já agora. Ah, o Filipinho, peraí, o chat... o grupo é isto. E o Filipinho é este. Ele tem... e o Filipinho é este. Pesquisem no YouTube. Basta pôr isto no YouTube e vêm logo. Ele tem uma série de vídeos com before e after. E... mas pronto, é um vídeo proibido ali ao Dantas. Que ele não vai gostar dos HDRs. Ele não está ouvindo. Eu falo mal da malta. Eu só... ah, eu não gosto disso. Claro, então, mas o bonito para uns é feio para outros. Isso é normalíssimo. Isso é normalíssimo. Eu com as tuas, só me chateia porque eu gosto das outras tuas fotos. Eu sei que sim, eu sei que sim. Eu agradeço-te isso. Eu agradeço-te isso. O problema é que o pessoal faz HDRs, eu disse... ah, deixa o gajo estar para lá para fazer HDRs. Claro. Eu já tenho. Agora, o problema com o Vasco é que... é que cada HDR que ele coloca... É, ao menos, uma normal. É, ao menos, uma normal. Mas... dominar o HDR eu não descanso e quando não domino e agora domino porque sei fazer com efeito sem efeito, com mais, com menos e vou tentando ir bebendo a informação e ir aprendendo mais obviamente depois parei continuei a fazer fotos normais não tenha tido tanto tempo a fazer as fotos normais e tenho tido muito trabalho tanto de fotografia como depois de pós-produção e do web design também me tem caído muita coisa isso é bom malta, estamos já com duas horas e tal de conversa falamos na próxima vez algum tema quer-me falar no número 3 quer-me sugerir algum tema para a próxima conversa ou ficar no ar já se falou sobre fotografia já se falou sobre fotografia não analógico analógico, olha, boa tá bem ok, analógico analógico foi o episódio 3 será analógico olha, acabo de receber um e-mail que diz o seguinte de um gajo chamado Chad Cobain o meu nome é Chad Cobain sou produtor de uma produtora de vídeo em Seattle vamos fazer um video shoot na Amareleja em 3 horas e meia de Lisboa patati patatá do you have resources resources that you could send me for hiring local film professionals in the Lisboa oh pá, tens aqui uma série de professionals a gente depois fala eu não sei, isso é tudo bonito toda a gente pede ajuda toda a gente pede ajuda mas depois ninguém se lembra aqui do gino final nem que seja uma zinzinha isso não é verdade que eu paguei-te uma zinzinha não muito forte pois foi, é verdade olha, por falar nisso temos que dar eu agora sábado vou uma semaninha não, sábado a quarta vou de férias depois volto quinta portanto quinta estás leixado levas-te comigo é melhor somar também é um fotowog temos um fotowog por fazer Lisboa-Porto salvo erro e são dois em que vocês queriam que a gente fosse tecnológico tu e o Luís é pá, sabem o que é que era muito giro era fazer uma coisa mas pronto realmente é pá, agora estou estou em brainstorming aqui pessoal sozinho porque a gente não faz uma coisa junta-se Malta em Lisboa pá, três, quatro se coubermos num carro melhor e junta-se três, quatro do Porto e vamos fazer um fotowog acaba por ser um fotowog que primeiramente sozinho entre os de Lisboa e do Porto um fotowog pelas terras de Lisboa e encontramos alguns a meio encontram-se em Santarém Coimbra isso não é mais mas espere eu sentarei em casa eu sentarei em casa de Nuno Ferreira mas espere não é não é uma coisa de ir pelas cidades é ir pelos campos a ver quem é que tem quem é que isto tem no sítio começar bem não, mas a ser começar bem cedo seria de acabar bem tarde com uma boa jantarada não é assim num sítio cunhura, por exemplo é uma boa hipótese é a gira é a gira é a gira e pelas duas costas encontramos a gira com a foz também pode ser desde que envolva caipirinhas, sangria e genginhas ah, e aquelas coisas que é lá no norte franzinhas exato é de pequeno almoço antes de sair é claro, claro mas basta o conduzir é 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 o 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